Música Quem chega chegando e tá na área literalmente é ela, deixe ela, Mayara Abreu, bom dia. Deixe ela que ela é repórter do BGN Esporte, viu Lucas? Boa sexta-feira pra você, boa sexta-feira pra quem nos acompanha também, sextou e claro no melhor quadro aqui, vou defender também. Claro, vende aí o seu peixe, Mayara Abreu. Porque esse é o quadro, gente, todo mundo fica esperando pra poder acompanhar, porque é só uma vez na semana o pessoal fica assim, ó, sexta-feira eu não posso perder. E aí tem um pessoal ligado lá de Ananais, Pedro Afonso, já já a gente vai saber o motivo. Grupi, paraíso. Grupi, paraíso, porque a bola vai rolar nas quadras do Tocantins. Enfim, chegou gente, a vez da Série Ouro, que a gente já trouxe inclusive alguns spoilers pra vocês anteriormente e vai ser um dos nossos destaques do programa de hoje. Mas o nosso primeiro assunto ainda não é esse, não. A gente vai deixar aí a cereja do bolo. Vamos falar agora sobre o batalhão, gente, que venceu o campeonato aí. A gente fala do trabalho realizado pela Escolinha do Batalhão da PM, que já começa a dar muitos frutos no esporte tocantinense. Esse mês a garotada já garantiu o troféu em campeonato disputado em Araguaína. Sabe por quê, Lucas? Que é aquele trabalho de formiguinha. Começam lá atrás e agora estão colhendo os frutos. Então a gente vai acompanhar agora a reportagem do Gaspar. Guarde bem esses nomes. O Daniel foi o artilheiro do time na competição, com seis gols. Foi muito bom pra mim, individual, mas também foi muito bom estar com a equipe lá. Ajudou bastante isso. Esse campeonato foi de bastante aprendizado, pra dar continuidade no trabalho pro estadual sub-17. Quem é o seu ídolo e por que você inspira nele, Daniel? Meu ídolo é o meu pai. Ele já faleceu, mas ele é a minha maior inspiração hoje em dia. Eu jogo isso aqui também por causa dele. Era um sonho dele, que ele não conseguiu realizar. E eu tô tentando nesse sonho aí realizar por ele também. Mas também, né, Daniel? O cara tem inspiração pra fazer tanto gol. Meu ídolo do futebol é o Messi. Até por causa também do tamanho, porque algumas pessoas falam que a gente não vai conseguir por causa do nosso tamanho. E ele é a prova viva disso, entendeu? Então, eu me inspiro nele bastante. Time que tem artilheiro também tem paredão. Afinal, a equipe excelente começa com um grande goleiro. No caso, o Moisés. Um mérito muito bem, porque nós saímos muito bem na competição. Fomos campeão invicto. Melhor ataque, melhor defesa também. A equipe sub-17 do Batalhão da PM foi a campeã da Copa Integração realizada em Araguaína no início deste mês. Um trabalho realizado que já começa a dar muitos frutos no futebol tocantinense. A escolinha tem 18 anos que vem jogando as competições estadual. Hoje a escola tem mais de 500 alunos matriculados. Então, isso mostra o trabalho que a escolinha do primeiro batalhão vem desenvolvendo nesses 18 anos. A importância, esse ano, jogando sub-20, vai jogar o profissional. Então, a oportunidade desse jovem que começa dos sete, vai até o profissional ter nessa bagagem dele sendo destaque no futebol tocantinense. Olha, este foi apenas um dos títulos que essa garotada pretende conquistar. Tudo isso com o objetivo de brilhar um dia em um grande clube do futebol brasileiro e também mundial. Mas, para isso, ainda tem muita bola para rolar no gramado da vida. E atleta que se preza sabe que dedicação e fé devem estar sempre no mesmo time. Meu maior sonho é um dia eu poder chegar e falar para o meu pai que eu consegui realizar aquele sonho que eu sempre tive desde pequeno. Estou em busca disso, treinando, me preparando. Um dia eu quero chegar lá. Um, dois, três, batalhão! Trabalho bacana realizado pelo batalhão, né, Mayara? E que quantas histórias, né, Lucas? O rapaz dizendo aí que tem como referência o pai que não está aqui hoje, mas ele quer dar esse orgulho aí também. Tantas outras histórias que estão sendo mostradas aí. Parabéns, meninos, que vocês possam continuar crescendo ainda mais. Agora o nosso assunto, agora sim, Série Ouro. Vamos destacar, então. Gente, nós conseguimos ouvir alguns, não conseguimos todos, mas a expectativa desses times para a Série Ouro que já começa amanhã. Então, a partir de amanhã, já a primeira rodada. Ia ser no final de semana passado, mas foi adiado por questões burocráticas. E a gente vai acompanhar agora qual é essa expectativa de algum desses times. A bola vai rolar nas quadras do Estado, na principal competição do futsal tocantinense, a tão esperada Série Ouro. Este ano, seis times estão na disputa e todo mundo de olho também na premiação. Estamos aqui para convidar vocês aí para o início da nossa Série Ouro, que começa agora dia 23, sábado. Eu quero dizer para vocês que nós estamos muito ansiosos e esperançosos que nós vamos fazer uma belíssima competição. E você é nosso convidado. A Série Ouro é uma das competições mais importantes que nós temos na Federação Tocantinense de Futsal. Vamos distribuir hoje, esse ano, 30 mil reais em prêmios e mais alguns prêmios surpresos aí que estão por vir. Todos os jogos serão neste sábado, às oito da noite. Em Ananás, os donos da casa, o Invictus, recebe o Furacão Pedro Afonso. Nossa estreia acontecerá neste sábado, dia 23. Contamos aí com o apoio da nossa torcida e nós receberemos logo na estreia, aqui na cidade de Ananás, a equipe de Furacão da cidade de Pedro Afonso. Neste ano, nós temos no comando da equipe o Mr. Edgar Almeida, nosso treinador, fisioterapeuta Léo Souza, os preparadores físicos, professores Paulo Higo e Denis. E desta maneira, nós estamos aí nos fortalecendo, nos preparando para fazer uma grande competição. A expectativa é muito boa, pois a equipe vem fazendo um trabalho forte, estamos treinando todo dia para a gente chegar lá e, com fé em Deus, sair com o resultado, né? Que é o que nós esperamos, tá? E a nossa expectativa para o campeonato em si, em geral, é a melhor possível. Pois a gente vem com treino árduo, batalhando sempre, né? E a Série Ouro é o que movimenta o nosso Estado Tocantins na questão do futsal. E é o que temos de melhor, com os melhores atletas do Estado, entendeu? E nossas expectativas são as melhores para este ano. Com fé em Deus, chegarmos até o título. Tem duelo também em Gurupi. O Unirg Gurupi Futsal recebe o atual campeão, o Tabocão Vila Nova, time que, ainda este mês, foi vice-campeão da Taça Brasil de Futsal Série B. A equipe a ser batida nessa Série Ouro. A expectativa do Tabocão Futsal Barra Vila Nova para a Série Ouro 2023 são enormes. Serão jogos bem disputados. Estamos preparados, com grandes reforços. Nossa estreia será dia 23 de novembro de 2023, contra Gurupi Futsal, em Gurupi, na capital da amizade, contamos com nossos apoiadores e torcedores. E em Paraíso, fechando a rodada, o Atlas Futsal vai medir forças com o Polivalente. A gente vem se preparando desde agosto, em treinos de três vezes por semana, em uma intensidade muito alta. A gente vem qualificando o nosso elenco com peças pontuais em relação à Série Ouro de 2022. Conseguimos manter nossas peças importantes, a base do time foi mantida, trouxemos atletas que vão nos ajudar bastante. A expectativa do Polivalente este ano, fazer uma Série Ouro muito melhor em relação ao que foi em 2022. De olho nas quadras e na telinha da TV Jovem, que vai acompanhar cada rodada. O campeão da Série Ouro garante vaga na Taça Brasil de Futsal do ano que vem. O campeão da Série Ouro é um gol. Boa sorte a todos vocês, os times, que possam fazer boas partidas. Vamos acompanhar, então, detalhando aí como vai ser essa primeira rodada aí no telão, Mayara? No telão, então, reforçando o que o Matheus destacou, mas agora na cartela, que nossa tabela, gente, o Invictus, que é lá de Ananás, vai receber o Furacão, que é o time de Pedro Afonso, lá no ginásio de esportes Francisco Xavier de Souza, a partir das 8 horas da noite. Amanhã, todos os jogos amanhã. Lá em Gurupi, na região sul, a UNIG Gurupi Futsal vai receber o grupo Tabocão Vila Nova, Drogaria Pinheiro, lá também, a partir das 8 horas, no ginásio de esportes e Danizete de Paula Gurupi, gente. E o Atlas Futsal, que é o time de Paraíso, vai receber o Polivalente, que é o time aqui de Palmas, lá no ginásio de esportes Ercílio Bezerra de Castro, a partir das 8 horas também, que amanhã vai estar aí inaugurando, né, depois de um tempo fechado, o ginásio de Paraíso vai estar, então, começando o ano de 2023, com essa bela partida entre Paraíso e também aqui o Polivalente, Lucas. Pra gente encerrar, vou te colocar numa pequena saia justa. Quem que é o favorito na Série Oro pra conquistar o título? Pequena? Essa daí é curtíssima, viu, Lucas? Se vira. Olha, o meu coração, eu vou deixar claro pra vocês, eu sou de Paraíso, então, eu torço muito pro time de Paraíso fazer uma boa campanha. Mas, pelo que a gente vem acompanhando nos bastidores, os meninos do Furacão teriam ido pra o time do Tabocão, então, eu acho que o Tabocão, inclusive, estava com o time disputando aí a Taça Brasil. Então, agora, eu acho que, nesse primeiro momento, eles são os preferidos aí pra essa competição. Apesar que o Invictus também vem investindo bastante. Então, Lucas, eu vou arriscar de Tabocão, podendo mudar ao longo do percurso aí. É, vamos ver. E você agora? Eu diria o Tabocão porque, assim, se a gente for analisar que é um elenco mais ajustado, entrosado, acabou de se tornar vice-campeão da Taça Brasil, da Série B, né? Importante título, título histórico. Então, o elenco foi pro Tabocão. O elenco do Furacão da Taça Brasil, que acabou de terminar, foi pro Tabocão. Então, pelo fato de ter um time mais ajustado, entrosado, leva uma vantagem em relação aos adversários. Olha, mas tem muita gente trabalhando quietinho nos bastidores que pode surpreender. A gente aqui treinando bastante, inclusive fora do horário aí, pra poder conseguir jogar bem essa partida. Boa sorte a todos os times. Até segunda. Valeu, companheira. Até segunda-feira com o resultado aí dessas, os resultados dessas partidas. Até mais. Gols e muitos gols na telinha do BGM Sport na segunda-feira, na primeira rodada da nossa Série Ouro de Futsal. Gols e muitos gols na tela. Gols e muitos gols na tela.